bom senhores mais um vídeozinho do projeto da vespa hoje o vídeo vai ser curtinho cabeçote tava com essa parte a espanada já tinha a bucha aí arrancou a bucha e quebrou um pedaço da parede aí eu fui colocar um parafuso que tinha que que ela é meu sobre o meio parafuso comum né ele era mais estranho parafuso eu coloquei só para poder fazer o esquema do escapamento aí eu vi aí que tinha espaço para furar mais eu vou passar a broca mais aí para dentro do cabeçote aí eu passei a broca de seis e meio e fiz a rosca de oito milímetros oito por um e aí o prisioneiro e esse lado de cá também tava quebrado o prisioneiro né esse fininho aí aí cortei o parafuso lá ó vou fazer contra porca isso aqui eu vou passar a cola e vou apertar lá passa essa colinha aqui ó vou botar lá e volta aqui coloquei os prisioneiros ó aí eu vou pegar com os anéis agora vou colocar acho que vou colocar dois aqui para ver de qual que vai ser se vai dar bom vou pegar os anéis ali já volto aí eles aí ó um réu cada um réu e aí a resolver questão do escapamento ó o barulho de lado é que tá a bochecha aqui tá só encostado ó agora ficou silêncio sozinho ficou legal tá agora vou partir para colocar a lateral de lá e foi mais fácil que eu pensava escapamento eu fiz a rosca do lado de lá né do lado de cá eu troquei o prisioneirozinho ali ficou bom para caramba e aí agora eu vou partir para prender as duas laterais lá atrás depois eu vou acho que vou fazer o banco aí depois fazer o farol é depois fazer o pedal depois coisa cada vez né colocar lateral agora aí aqui eu sou de uma roela para poder parafusar lá na lateral lá e essa aqui também eu sou desse orelha aqui também para parafusar lá a essa lateral aqui ela tava toda nos arcão no prime né pra mim massa eu achei feio sem tanto eu peguei e para seu removedor tirei a tinta né só que aí arrancou tinta demais aí chegou na lata aqui ó ficou tudo arranhado você ficou feio pra caramba né aqui que eu vou fazer eu vou chegar vou botar no jato de areia ali botar um jatinho nela só por cima da para tirar tudo não é só para poder tirar um pouco esses riscos assim ó então seus bem que dizem que ele eu peguei de pobre sempre que a manteiga pro chão né tava preparando para dar o jato de areia ali no na lateral da vez e de repente a tampa do calibrador arrancou aí não tem como mais regular eu vou correr atrás de outro calibrador desse aí para resolver o problema aí eu peguei aqui a lateral prendi na amostra e vim com a escova na lixadeira na miriladeira só que aí não tira não cara tinta é dura para caramba vai ter que ser removido mesmo então tem que fazer outro truque para terminar tirar essa tinta é por hora eu vou pular um problema e cair para outro ela só tá só acaba com corrente aí que não tem mais de tensão né o espaço aí é pouco se cortar muito tira a quina que fica frágil então que que eu fiz eu peguei esse tensor aqui ó que era da YBR da doadora e com ele era preso na balança mas aqui como tem como prender mais na balança aí eu fiz esse truque que eu sou desse pedaço de ferro aí que é a largura e tamanho dessa peça aqui ó eu vou passar um parafuso aí aqui em cima ó ele ele fica passando na lateral não pega então não tem problema se pegar também é tecnil acaba né plástico né e aí como é que eu vou prender aqui vou pegar nessa parte de baixo aqui vou passar um parafuso atravessando ó e não vou botar parafuso aqui em cima que não bate a corrente vou botar no meio aqui ó eu vou furar atravessar e bota parafuso passante vai ficar bom até porque ele era dessa corrente aqui né dessa medida também então não tem porquê de dar errado tem que colocar na medida exata né para ficar retinho a corrente não ficar pegando na lateral e tem que escorregar em cima da saboneteira direitinho e aí montei tensou e agora vou parar com aquela bateção que tinha aqui ó o bom e agora eu vou partir para lateral aqui a lateral depois do jatearia lá tá aqui não funcionou porque meu calibrador tá bichado né que eu mostrei ali aí eu fiz um truque nele lá agora vou dar uma escova de aço nele para ficar igual do outro lado e vou montar aqui vou seguir daqui a pouco eu volto aí coloquei a lateral o que eu tenho que sou coloquei a placa e eu coloquei essa lanterna aqui por hora sabe porque eu quero fazer um trem mais elaborado só que antes de fazer o trem elaborado da lanterna eu tenho que botar o step aí depois que eu colocar o step que eu vou saber onde vai ter espaço para colocar a lanterna aqui aí se for o caso eu desço mais a placa também até ficar na altura de escapamento aqui dá tranquilo não de colocar a placa eu dei um espaço aqui a mais já dá para fazer uma lanterna aqui por exemplo por hora eu vou deixar isso aqui jogar um vitral vermelho e usar por isso aqui por hora aí a lateral fiz o truque né agora vou ter que escovar para ficar iguais essa daqui e tá indo e aí o próximo eu passo agora que eu tô já até comecei nesse aqui ó eu fiz essa alça aqui fiz esse pedaço aqui também ó que esse pedaço é para ser aqui ó soldado aí ó o quê que essa peça aqui no link ó vai ficar preso assim ещё pra pela empresa que é aquela outra pressa presa esse parafuso aqui é só nadaなく no emenda o chassi dela aíAR binaalls é isso que eu tô falando que a questão de descer a placa, ó. Porque se você colocar assim, o step tampa a placa, ó, se colocar mais pra baixo, ó. Que era o jeito mais legal, né. Só que o que acontece, cara, eu tenho uma calota pra colocar aqui. Se não fosse a questão da calota, eu podia colocar ele aqui embaixo mesmo, descer um pouco a placa e colocar a lanterna dentro do step. Só que eu tenho uma calota que é muito legal, cara, vai ficar massa aqui. Então eu vou dar prioridade a calota e depois eu vejo um jeito de colocar a lanterna por aqui. Ou até mesmo colocar lanterna aqui nesse canto. Só que a lanterna mais no estilo, pra combinar mais com o projetinho, né. Então eu vou dar continuidade no step, no suporte do step, aí depois eu ataco na lanterna. Isso aí. Aí, senhor, de forma resumida, eu parafusei, parafusei não, soldei os parafusos aqui na ponta, ó. E soldei ele aí, ó. O suporte aí, ó. Aqui, ó. Com o step, ó. Coloca aqui, ó. Aí, ó. Só vim com a porta em cada um aqui e tudo certo. Aí. Ficou legal, né? Botou no banco ali, agora vai ficar filé demais. Vai atraseir nem como fica bonitinho, ó. Legal, né? Aí. Bonitinho. Ficou bonitinho igual um filhotinho de elfo, né? Isso aí. Então, senhor, você acabou que... Joguei a tinta aqui, ó. Só que tá de noite já. Aí, aqui vai ser demorado o banco. Vou deixar pra fazer outro vídeo mostrando como é que vai ser feito o esquema de tampar aqui. Porque eu tô achando que eu vou fazer uma lata aqui dentro aqui, ó. Soldado daqui. Tipo, vindo a diagonal e soldado aqui, ó. Pra servir de maleiro aqui embaixo, né? Aí vai ter a tampa e o banco aqui. Ainda tô em dúvida. Tô achando que eu vou fazer o banco com mola mesmo. Aí, depois que eu bolar o esqueminha direitinho, eu faço o jeito de acessar o maleiro. Naquela lateral de lá... Nas duas laterais, na verdade, eu vou colocar, tipo, a tampinha pra fazer o maleirinho igual da Vespinha M1. Que aí dá pra guardar óleo, guardar gasolina quando for dar um passeio. Guardar um pedaço de corda pra quando pifar alguém puxar. Em breve, mais vídeos, né? Mas é isso aí, senhores. Agradeço a todos que tiveram paciência pra assistir o vídeo até aqui. Se curtir, considera se inscrever no canal. Deixa o like pra dar aquela força. E no mais, é isso. Obrigado e até a próxima. Valeu!